A CIDADE NO BRASIL 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 Se plano ferre-me, se plano ferre-me Se plano ferre-me, ou fica na dúvida-me Se plano ferre-me, ou fica na dúvida-me Me cuulei a múlta, me cuulei a múlta Se plano ferre-me, se plano ferre-me Me cuulei a múlta, me cuulei a múlta Pagamud a múlta, pagamud a múlta Pagamud a múlta, me cuulei a múlta Se você come to a singer or a dance here, you will look after for it. I love it.